Você acha que tem tudo Vamos que sua riqueza Dá bem a tristeza no seu coração Vamos que sua riqueza Dá bem a tristeza no seu coração Mulher, um conselho eu lhe dou Pense no amor, não faça isto não Olha o tempo vai passando E o desencanto que vem contra a mão A vida tem muita surpresa Não se sabe aquela que vai encontrar Por isso eu tenho certeza Que o melhor da vida é a gente amar Por isso eu tenho certeza Que o melhor da vida é a gente amar Você acha que tem tudo Mas eu não me iludo com sua riqueza A sua grande fortuna Não vale um centavo da minha pobreza Vamos que a vida passa E você sem graça na solidão Vamos que sua riqueza Dá bem a tristeza no seu coração Vamos que sua riqueza Dá bem a tristeza no seu coração Mulher, um conselho eu lhe dou Pense no amor, não faça isto não Olha o tempo vai passando E o desengano que vem contra a mão A vida tem muita surpresa Não se sabe aquela que vai encontrar Por isso eu tenho certeza Que o melhor da vida é a gente amar Por isso eu tenho certeza Que o melhor da vida é a gente amar Travou a linda meu pedacinho de gente Fico contente quando lembro de você Tu foste a vida e meu sonho de esperança Pois na lembrança eu quero sempre te ver Tu foste a vida e meu sonho de esperança Pois na lembrança eu quero sempre te ver Hoje eu me lembro aquela noite de São João Nós dois juramos te amar por toda a vida Mas o destino não quis a felicidade Quanta saudade da caboclinha querida Mas o destino não quis a felicidade Quanta saudade da caboclinha querida Cabocla linda meu pedacinho de gente Fico contente quando lembro de você Tu foste a vida e meu sonho de esperança Pois na lembrança eu quero sempre te ver Tu foste a vida e meu sonho de esperança Pois na lembrança eu quero sempre te ver Hoje eu me lembro aquela noite de São João Nós dois juramos te amar por toda a vida Mas o destino não quis a felicidade Quanta saudade da caboclinha querida Mas o destino não quis a felicidade Quanta saudade da caboclinha querida Ai, 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 ai Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Hoje tem festa na aldeia, lua cheia Até o dia clarear Tem canto de zambeleiro, garimpeiro Tiripoca, vai pia Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Se eu soubesse que ela vinha, eu já tinha Mandado lhe avisar Com o revólver de brinquedo, mete medo Mas a fala é de chupar Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Anariei, Anariei No caminho da roça, meu amor, eu vi você Amanhã eu vou embora Que a saudade me devora Vou voltar pro meu lugar Você fica sem carinho E eu seguirei sozinho Que em breve eu venho lhe buscar Não chores, não, meu grande amor Foi a saudade que me escravizou Enxugue as lágrimas com lenço meu Quando eu partir, não quero ouvir o seu adeus Eu moro numa montanha Perto daquela serra Onde canta o sabiá Também amo a natureza Eu lhe falo com franqueza Não precisa chorar Seu ciúme é verdadeiro Você é meu amor primeiro Em breve eu venha Em breve eu venho me casar Não chores, não, meu grande amor Foi a saudade que me escravizou Enxugue as lágrimas com lenço meu Quando eu partir, não quero ouvir o seu adeus Eu te amo 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 Solteira Velha Pinta daqui, pinta cular, pinta, repinta, mais jeito não dá Pinta daqui, pinta cular, pinta, repinta, mais jeito não dá Gostar da moda no inverno e no verão Lembra a sua mocidade, vê se pega um bobaião Solteira Velha Só tem vontade, mas não é bem fácil não Muita ruga tem na cara pra fazer trabalhação Pinta daqui, pinta cular, pinta, repinta, mais jeito não dá Pinta daqui, pinta cular, pinta, repinta, mais jeito não dá Quando ela volta bem desconsolada Pois ninguém ali na rua estopa sua fachada Pinta demais, fica toda rebocada Se aperta e se rebola e não arranja nada Pinta daqui, pinta cular, pinta, repinta, mais jeito não dá Pinta daqui, pinta cular, pinta, repinta, mais jeito não dá Cada um cuida de si Deixa a minha vida em paz Cuide só de sua vida É o melhor que você faz Você de mim tem inveja Porque não faz o que eu faço Trabalho com fé em Deus Pra não cair no fracasso Inveja, é inveja que tem de mim Você vê que eu estou subindo Nesta minha profissão Sua inveja aumenta mais Só para me ver no chão Mas não terá este gosto No chão você não me vê Com esta sua inveja Quem vai pro chão é você Inveja, é inveja que vem de mim Não devemos ter inveja Inveja é coisa feia Deixar a vida da gente Pra cuidar da vida alheia Esses que assim procedem Na vida nunca tem nada Vive sempre atrapalhados Chorando ou vida danada Inveja, é inveja que tem de mim Inveja matou Caim Diz o dito popular Não quero que você morra De tanto me criticar Procure subir na vida É um conselho pro seu bem Cuide um pouco de você Para ser feliz também Inveja, é inveja que tem de mim Não quero que você morra Da 11 Bitcoin Para ser feliz também Que você morra Carasarado Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Ela fugiu e ninguém sabe onde ela está Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Se ela não foge o Zacarinha ia casar Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Ela fugiu e ninguém sabe onde ela está Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Se ela não foge o Zacarinha ia casar Arranjou outra lá na Vila Conceição A mulher era um beijão e obrigou ele a tomar Uma mistura de pimenta malagueta Ele viu a coisa preta, faltou um pouco desmaiar Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Ela fugiu e ninguém sabe onde ela está Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Se ela não foge o Zacarinha ia casar Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Ela fugiu e ninguém sabe onde ela está Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Se ela não foge o Zacarinha ia casar Chegou no rio, ficou logo sem dinheiro Apanhou que nem pandeiro, cabejado e paquerado E agora lá no quarto da pensão O nome dele é Azarão e vai voltar pro Ceará Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Ela fugiu e ninguém sabe onde ela está Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Se ela não foge o Zacarinha e a casada Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Ela fugiu e ninguém sabe onde ela está Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Se ela não foge o Zacarinha e a casada Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Ela fugiu e ninguém sabe onde ela está Ela fugiu, ela fugiu, ela fugiu Eu tô procurando um tema pra minha música estourar A minha cabeça queima de tanto, tanto pensar Queima tanto e tá fundindo, que eu ando meio invocado E o cheiro que eu tô sentindo, só pede a chifre queimado Tô usando chapéu grande, por andar desconfiado Eu tô precisando tanto, meu redondo está na praça Quem comprar o meu destino, tô a pica aqui de graça Mas eu quero uma modinha, com gosto bem popular Que eu ouço a minha vizinha, cantando no Ceará Um sucesso de verdade, um estouro absoluto Como aquele do Teixeira, com seu coração de luto Mas sem matar minha mãe, que eu nunca fui cabra bruto Eu tô precisando tanto, meu redondo está na praça Quem comprar o meu disquinho, tô a pica aqui de graça Tô precisando de um sucesso, tô precisando estourar Viver nesse retrocesso, tô achando que não dá Eu queria uma modinha, como aquela cacará Que só comia morreio, nem que eu só coma gambá Com a cabeça de negro, o que eu quero é estourar Eu tô precisando tanto, meu redondo está na praça Quem comprar o meu disquinho, tô a pica aqui de graça Lá onde moro, no arraia da freguesia Como tem Maria, como tem Maria Lá onde moro, no arraia da freguesia Como tem Maria, como tem Maria Tem Maria Rosa e Maria e Lisbina Tem Maria Carabina e Maria Jatoba Maria Júlia, filha do Mané Maria Tem tanta Maria que é preciso numerar Lá no cartório, o escrivão tá acostumado Quando chega um fulano, registra a primeira filha O escrivão, só pergunto o sobnome Porque o nome tá na cara, todos sabem que é Maria Lá onde moro, no arraia da freguesia Como tem Maria, como tem Maria Lá onde moro, no arraia da freguesia Como tem Maria, como tem Maria Foi num domingo que a igreja estava cheia Pra missar das oitineia, no arraia da freguesia Lá na igreja tinha quase só mulher Quando Chico Barnabé foi chamar a sua filha Chegou da porta da igreja e gritou alto Ô Maria, vem pra casa Foi aquela correria E todos quem era Maria foi saindo E no prazo de um minuto, a igreja ficou vazia Lá onde moro, no arraia da freguesia Como tem Maria, como tem Maria Lá onde moro, no arraia da freguesia Como tem Maria, como tem Maria O meu compadre ficou sete vezes e uma E casou-se novamente, todas sete eram Maria Maria um, Maria dois, Maria três, quatro, cinco, seis ou sete E todas tiveram filhas A Mariazinha é filha da Maria quatro Prima da Maria sete Ai meu Deus, que confusão Pra variar, sou meu compadre Que era Zé Maria, Mariano Que eu lhe ver a Conceição Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim Trabalho tanto no descanso, noite e dia Pra manter minha família com arroz, anu e feijão A filharada traça tudo que vier Junto com a minha mulher E não tem reclamação A coitada que se chama Manoela Gosta de assistir novela Mas não tem televisão O resultado é o feijão com o mangum É criança pra chuchu É a nossa diversão Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim Graças a Deus fui feliz no casamento Não tenho arrependimento Digo isto sem receio Vou completando meus dez anos de casado Sou um pai considerado Com nove, filhos e meios Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim Pouco importa que o mundo seja assim Falam de Cristo quanto mais de mim O que a gente diz Pode ficar morando aqui na casa minha Mas o que a gente pensa, se foder se dizer Voltava sem demora, a sogra pra correr O véia rabugenta, de onde apareceu? Porque lá na estrada, o boi não te mordeu Isso é mesmo verdade, tem muita diferença A gente nunca diz, o que a gente pensa O que a gente diz, o que a gente pensa Tem muita diferença, tem muita diferença O que a gente diz, o que a gente pensa Tem muita diferença, tem muita diferença Se a gente beija a noiva e o pai da moça bebe A gente diz pro velho com as pernas a tremer Olá futuro sogro, nós dois, mas veja só Tava nitido agora, quem tem boca maior Mas o que a gente pensa, é muito diferente É mais ou menos isso, o que se tem na mente O véia e perrujado, sou meio atrapalhado Sou mais de meia noite, porque não vai deitar Isso é mesmo verdade, tem muita diferença A gente nunca diz, o que a gente pensa O que a gente diz, o que a gente pensa Tem muita diferença, tem muita diferença O que a gente diz, o que a gente pensa Tem muita diferença, tem muita diferença E quando um candidato for fazer um comício Para ganhar os votos, diz mais ou menos isso Oh meu caro Patrício, papai aqui vai dar Um carro a cada um, sem mim vocês votar Mas bem que ele queria, dizer umas ofensas Enquanto ele promete, é assim que ele pensa Cavada de coioca, ah se eu pego esta mamata Pra mim todos vocês, pode plantar batata Isso é mesmo verdade, tem muita diferença A gente nunca diz, o que a gente pensa Eu quero avisar a todos, a todos quero avisar Que agora os nomes dos bichos vão ter que modificar Só pra fazer confusão, os bichos vão se batizar A Bessuz se chama Ana, a Águia chama Riqueta O Borro chama Antônio, Dona Rosa é Borboleta O Cachorro chama Paulo, a Cabra chama Maria Caneiro chama Manuel, e o Camelo é o Jiremia A Cachorro chama Teresa, o Coelho chama Vicente O Cavalo chama Afonso, elefante que elemente O Galo se chama Pedro, o Gato chama Gardino Jacaré chama José, e o Leão é o Sivirinho Macaco chama Luiz, e o Porco chama Chico O Pavão chama João, o Peru é Frederico O Toro chama Francisco, a Tigue chama Joana O Urso chama Urso, e o Viado é o Sebastião E a Baque é a Maria